Ela me chama de amor, tá louca pra transar Novinha safadinha, senta aqui sem parar Oh, senta aqui sem parar Oh, senta aqui sem parar Novinha safadinha, vem transar, vem transar Ela se relacionou comigo logo de cara Eu falei caralho, que novinha, tarada Que novinha safadinha, me arrastou pra sua casa Tá pegando fogo, vem dar uma ostentada Ela me chama de amor, tá louca pra transar Novinha safadinha, senta aqui sem parar Oh, senta aqui sem parar Oh, senta aqui sem parar Novinha safadinha, vem transar, vem transar Ela me chama de amor, tá louca pra transar Novinha safadinha, senta aqui sem parar Oh, senta aqui sem parar Oh, senta aqui sem parar Novinha safadinha, vem transar, vem transar Ela se relacionou comigo logo de cara Eu falei caralho, que novinha, tarada Que novinha safada, me arrastou pra sua casa Tá pegando fogo, vem dar uma ostentada Ela me chama de amor, tá louca pra transar Novinha safadinha, senta aqui sem parar Oh, senta aqui sem parar Oh, senta aqui sem parar Novinha safadinha, vem transar, vem transar Oh, senta aqui sem parar